Chegou na avenida do que não veio Hoje o coração bate e faleci Fazer mistério Chegou na avenida do que não veio 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 É só o presidente dessa paixão que ele vai te dar. Ocorro é uma oportunidade, ocorro é um problema. Ocorro é um problema, ocorro é um problema. É só o presidente dessa paixão que ele vai te dar. Ocorro é uma oportunidade, ocorro é um problema. Ocorro é um problema, 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 ocorro é um problema. Sou as flores do meu pavilhão Sou as flores do meu pavilhão Sou as flores do meu pavilhão Sou um príncipe, sou um prisioneiro de esta noite Tia Baiana, tia Baiana Ele deu a mão, a regrota é saudar a qualidade Eu sou um prático, a saudade que ganhou Só um prato e branco que eu sou de Marona De Marona, meu povo sou cheia Eu sei como vencer com a minha rua Da do meu campeão, eu vou trazer Que foi a sanção do mundo, é uma enxergação Eu tô na boca, eu tô na boca, eu tô na antiocireira Eu tô no jogo, eu tô no jogo, eu tô na televisão Eu vou lá, piscicismo, eu vou lá Simbolismo, eu vou lá, eu tô na terra Eu vou lá, eu vou lá